Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês as minhas impressões sobre esse lançamento da Avon, que é o Hair Story, que é esse perfuminho que vem nesse frasquinho lindo, todo transparente, as letrinhas em vermelho, o caninha do borrifador em vermelho representando a linha da vida, o que eu achei lindo. O design do frasco me remeteu a uma prótese de silicone. Parece demais uma prótese de silicone. A caixinha dele é bem simplesinha, porém bem bonitinha, branquinha, com as letras em vermelho. Também tem a linha em vermelho aqui, aqui em cima em prata. E vamos ver o que a marca fala sobre ele. Hair Story Avon é uma fragrância poderosa e feminina para heroínas contemporâneas, uma combinação rigorosa da pimenta de bourbon, a nobre flor de íris e o elegante e vibrante patchouli, expressando sua coragem e determinação para escrever sua própria história. Eu achei lindinho. Hair Story significa a história dela. Eu achei lindo o frasco, a caixinha, a proposta da fragrância. Eu amei. Então, gente, Hair Story é um perfume oriental floral feminino. Foi lançado agora em 2020 e ele é classificado como um eau de parfum. Tem 50 ml de volumetria e tem como nota de topo a bergamota, flor de pêssego e a pimenta de bourbon. Notas de coração e morteli, rosa e íris. Notas de fundo, patchouli, oriza, vetiver e benjoim. Logo de cara, assim que eu borrifei esta fragrância, de cara ele já me remeteu ao La Vie Belle. De cara, ele é um similar ao La Vie Belle? Não acho que seja. Ele é idêntico ao La Vie Belle? De forma alguma. Ele é mais um clone do La Vie Belle? Também não acho que seja. Até porque depois ele segue um caminho totalmente diferente do La Vie Belle. Pelo menos na minha pele, tá? Eu sinto a saída dele levemente cítrica, levemente adocicada. Sinto muito a bergamota já de saída. E em seguida eu sinto um ardidinho da pimenta. E conforme essa fragrância vai evoluindo na minha pele, ela vai ficando um floral com um toquinho ardidinho da pimenta. Mas essa pimenta, gente, esse toque ardidinho, ele não incomoda em nada. Ele é bem sutil, ele é bem suave. Passado alguns minutos, a fragrância vai acalmando, assentando na pele e vai ficando bem atalcadinha. Talvez por conta da nota de íris que tem nele. E talvez também seja por conta dessa nota que eu associei o Hair Story ao La Vie Belle, que também tem essa nota de íris e também tem esse atalcadinho. Porém, esse atalcadinho dele é bem docinho, tá? Eu diria que ele fica um talquinho adocicado. O patchouli desse perfume está presente a todo momento, do início ao fim. Mas é um patchouli bem tranquilo, bem equilibrado, que dá uma certa elegância à fragrância, tá? E esse patchouli não incomoda em nada. Eu achei uma fragrância muito bem elaborada, as notas são bem harmônicas, elas se encaixam, sabe? Elas casam perfeitamente. É uma fragrância elegante, sofisticada, uma fragrância bem tranquila, ótima para o dia a dia. Não é uma fragrância invasiva, não é um perfume bomba que chega chegando, que arrasa a quarteirão. Mas é um excelente perfume, bem discreto, bem suave, com excelente desempenho. O desempenho desse perfume me surpreendeu de verdade. Ele projetou na minha pele mais ou menos uma hora. Ele fixou em torno de seis horas ou mais. É claro que depois desse tempo ele ficou bem rente à pele, bem intimista, bem linear. Mas ele não me abandonou em nenhum momento. Essa fragrância ficou mais de seis horas perfeita aqui na minha pele, gente. O que eu achei incrível, que me surpreendeu demais. Deixa aqui para mim nos comentários se vocês já experimentaram esse perfume, o que foi que vocês acharam. Dizem para mim se o desempenho dele foi tão bom na pele de vocês quanto foi na minha. Porque eu, sinceramente, me surpreendi. Lembrando sempre a vocês que fixação e projeção depende muito de pele para pele. Me conte aí, eu vou amar saber. Bom, meu povo, essas foram as minhas impressões sobre o ré-história. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Obrigada pela companhia. Fiquem todos com Deus. Não esqueça de dar um joinha para ajudar na divulgação do vídeo. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. E não esqueça de ativar o sininho para ficar por dentro de tudo o que vai rolar por aqui. Um beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, gente!